Olá gente amiga que segue o canal do Deviana, hoje eu estou aqui na Fazenda São Vicente, que é a segunda maior casa do município de Caraúbas, aqui no Rio Grande do Norte. E essa casa tem uma história fantástica, aqui é o berço da família Gurgel, de Caraúba e Adjacência. Muitos nomes saíram daqui da Fazenda São Vicente, inclusive o Lourenço Gurgel, que é nome de escola em Caraúbas, é um da família dele, é daqui dessa casa e muitos e muitos outros. Tem origem aqui nessa casa. Eu estou ao lado de Neto, que é uma figura de pessoa que morou aqui mais de 10 anos nessa casa, agora mora aqui ao lado e ele conhece bem essa história e ele vai mostrar até pra gente uma porta que Lampião quebrou. Não, eu morei aqui essa vida todinha e era muito bom quando Elias era quem me comandava aqui, que Elias me arranjou, Elias era uma pessoa maior do que eu e que hoje eu tenho amizade todinha, são grandes amigos. E queremos aqui também agradecer ao Rochael Maia que nos autorizou a vir aqui e procurar o Neto e fazer essa gravação. Pois tá aí gente amigo, ó, se você gostar do clipe, dê um apoio ao do Deviana, curta o canal do Deviana. O nosso canal é isso, é cultura, é música, é cultura e aqui eu vou cantar a música pelas estradas da vida, que faz parte da vida desse andarilho que esse ano está fazendo 50 anos de batalha musical. Dá aquele apoio, tá legal, curta o canal do Deviana, deixa aquele joinha. Tá bom gente amigo, um grande abraço a todos e a todas. Pelos caminhos por onde passei, levando paz, amor e canções, as coisas lindas que sempre cantei, água fria que molha meu rosto, O vento forte que sopra meu peito, na minha estrada tudo é perfeito. Eu vou cortando essa longa estrada, e a natureza me acompanhando, Plantando flores colhendo alegria, meu canto explota cheio de harmonia, Por entre rosas já pisei em espinho, a vida é curta, o tempo é caminho. Nessas estradas não estou sozinho, estou com Deus, amor e meu pinho, O meu sertão me recebe lembrando, da casa grande que foi o meu ninho. Eu sou feliz por essas estradas, porque a vida me proporcionou, A liberdade, a fé nas jornadas, minhas pisadas, o tempo registrou. Eu sou feliz por essas estradas, porque a vida me proporcionou, A liberdade, a fé nas jornadas, minhas pisadas, o tempo registrou. Pois é gente amiga, agora eu já estou aqui na casa do ex-combatente Zé Senna, Uma figura de pessoa que eu tive o prazer de conhecer, e em 2010, Eu fiz a matéria aqui na Estrada Velha, que liga o Marizal a acudir, Que foi publicado pela Tribuna do Norte e pelo jornal Zona Sul de Natal. Então, na época, a gente entrevistou Zé Senna e o meu pai, O meu pai lá no Rio de Marí, e Zé Senna aqui no Chico e Chico, Que essa casa pertenceu aos carneiros mais antigos, né, José Carneiro, Tem uma história, essa casa é uma história grande, uma história longa. E Zé Senna mora aqui desde o tempo da Passagem de Lampião. E a matéria que eu fiz nos jornais, falava justamente da Passagem de Lampião nessa estrada. Foi uma matéria fantástica, uma figura de pessoa, e ele já está com o Pai Celestial, E eu estou aqui com a Fátima, que é uma das filhas dele, que pode nos lembrar um pouco. Ele passou aqui nessa mercearia, e eles se invadiram, né, aí comeram, beberam, E depois disso, ele conta, quando meu pai contava, que foram até a casa de Giesilda, E lá eles conseguiram levar uns ouro de Giesilda e de outra irmã dele, né. Aí lá Lampião foi, castigou eles, e eles teve que devolver os anéis da moça. Que legal, viu? Que história fantástica. E isso aqui é o seu pai, né? É, isso aqui é meu pai e minha mãe, tem uma foto deles dois, Minha mãe com 64 anos faleceu, aí fiquei com meu pai até os 97 anos, cuidei dele, graças a Deus. Só que me deixam boas recordações, muitas boas lembranças. Essa época aqui era bem novo, né? Bem novo, meu pai aqui era muito jovem. E eu falei, porque foi formulado a foto, ele tinha, quando ele foi para o exército, com 21 anos, né? Aí depois foi que ele fez o foto dele com minha mãe. José Senna de Lima, né? José Senna de Lima, né? José Senna de Lima. Era o nome completo dele. O nome completo dele. Mas era conhecidíssimo aqui na região só? José Senna. José Senna. Todo mundo conhece a região, e todo mundo fala bem dele, nunca vi. As pessoas querem o bem a ele. É tanto, que no dia que o velório dele tinha uma senhora chorando lá na cozinha, chorando e dizendo, perdi o segundo pai de meus filhos. Aí chegou uma pessoa para mim e perguntou o que era que aquela mulher chorava tanto e dizia que ele era o pai dos filhos dela. E eu dissesse, sabe por conta? Que meu pai era o pai da pobreza aqui da região. Ele não se achava bem uma pessoa chegar aqui e dizer. Aí tem uma pessoa passando fome. Remédio, quantas e quantas vezes ele em Caraúbas, na filha de Caraúbas, encontrava até uma senhora ali em São Geraldo, por nome de Maria, chorando com uma criancinha que tinha consultado e não tinha com o que comprar o remédio. Ele pediu a receita, ele foi à farmácia, comprou o remédio e trouxe. Então ela está chorando, porque ela está lembrando desse passado dele, do meu pai. O pai tem uma história muito bonita. Ele era muito humilde, ele era um coração de pé do lado. Ele dizia que não sabia carregar mal de ninguém. Ele dizia, minha filha, fazer o bem é quem te faz o mal. Era. Era uma figuraça. Tive o prazer de conhecê-lo. Ele era muito amigo, foi amigo de infância do meu pai. E os dois eram, tinham a mesma idade. Aí essa casa aqui, como era na mesma, eu estava fazendo a matéria, na estrada velha. De um marido. 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 Eu aproveitei. Aí entrevistei meu pai lá no Poço Redondo, lá onde eu nasci. Eu nasci lá no Poço Redondo. Aí meu pai disse, você também agora deve entrevistar o Zé Senna, que tem a minha idade e mora lá no Chico e Chico. Aí a gente vem de lá e entrevistar o Zé Senna. Isso aí. Fábio, queria te agradecer por esse momento. Você contribuir para o canal do Deviana. É um canal que a gente tem no YouTube. Umas pessoas que me seguem podem perceber que o do Deviana é cultura, é música. e isso aqui, se visse, vai também pelo lado social, contando as histórias e a cultura mesmo, sabe? Quem agradece sou eu. Fico muito feliz do Senhor termina a minha casa. Isso aqui sempre é vivo. Meu pai foi, mas ele sempre vai ser vivo. O nome dele é vivo aqui nessa casa. Com certeza, com certeza. O que ele fez de bom vai prevalecer. A gente quer devolver tudo aquilo que meu pai era e que meu pai fez, a gente vai continuar. Com a força de Deus, com os poderes de Deus, a gente vai em frente. Pois tá. Muito obrigado, gente amiga que apoia o canal do Deviana. Quem quiser saber mais sobre o Zé Sena pode ir no blog do Deviana, que lá tem uma matéria com o título Lembranças de dois homens sobre o bando do campeão. Aí vai cair nessa matéria que eu fiz, que tem o Zé Sena e o meu pai, Zé Daniel. Eu sou feliz por essas estradas Porque a vida me proporcionou A liberdade, a fé nas jornadas Minhas pisadas no tempo registrou Minhas pisadas no tempo registrou Nao em ela Minha pisadas no tempo registrou Certo sei que a vida Sherbro